Eu te dou a primeira, Jesus Mas quando você toca no Senhor de forma diferente Quando você toca com o seu coração, com a sua alma Quando você toca com fé Aleluia Não tem diabo que fica na verdade Não tem obstáculo Que atrapalhe você alcançar o seu milagre Não tem nada que impeça Deus, Jesus, de te abençoar Quando você toca o Senhor, aquebrantado, humilhado Mas com muita fé Aleluia Não tem nada que impeça o seu milagre